Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN, com o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso de trazer pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo todos os dias para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, mais uma questão da Banca Fundatec, uma questão clássica. Foi para a Prefeitura de Casca, no Rio Grande do Sul, cargo fiscal tributário em 2023. Segundo a Lei nº 5.172, de 1966, de quem é a competência para instituir empréstimos compulsórios? Uma questão positiva, precisamos encontrar a resposta certa. A questão clássica, você precisa saber isso. Primeiro, você precisa saber que a Lei nº 5.172, de 1966, o que é? É o nosso querido CTN. Segundo, você precisa saber o conceito básico do empréstimo compulsório, que você encontra no artigo 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. No caso de guerra externa ou sua iminência. No caso de calamidade pública, que exige auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Ou conjuntura que exige absorção temporária de poder aquisitivo. Um parágrafo único diz que a lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições do seu resgate, observando o que for aplicável ou disposto nessa lei. Portanto, amigos e amigas, o gabarito é letra C, União. Espero que você tenha acertado, é uma questão clássica, precisa saber esse conceito. Mas se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal, pelo menos uma questão de concurso, comentada e vídeo, para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o próximo vídeo e obrigado por ficar até o final. Valeu!